Bom dia, hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo líquido em português, mas vai ser o que? Uma aula com um novo conteúdo, tá bom? Então nós vamos dar continuidade na unidade 2, agora com o capítulo 2, nós já terminamos o capítulo 1, vamos para o capítulo 2 E o capítulo 2, vocês viram que isso traz termo de interpretação e logo depois nós vamos fazer o que? O conselho e a classificação, e eu vou dar para vocês o conselho e a classificação hoje, tá bom? Vamos lá Gente, ó, primeiro eu vou fazer um leito para vocês, para a gente entender o conselho seguinte de relegrado, eu já tenho conhecimento Então vamos fazer a leitura, como eu faço a leitura, eu vi o que? Eu vi o que? Não sei o que, não sei se ele é grau Não importa, não importa, eu vi o que? Aí o que, gente? Então vocês, você vai falar que eu não consigo fazer a leitura, certo? Por que eu não consigo fazer a leitura? O que foi que eu tirei desse beijo? O que foi que eu tirei? Que é fundamental para ver o sentido do beijo completo, vocês vão observar que eu tirei todos os substantivos, certo? Eu levei só as palavras e os agentes que se referem a ele, certo? Então como eu fiz isso, eu não consigo Fazer a leitura, certo? Então vamos fazer a leitura do beijo normal, gente, ó Primeiro, não tinha o que, gente? Ah, qual é o tipo do beijo? Não tem, qual é o tipo? Não sei O tipo do beijo é quem? Lagoa Eu não vi o mar, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não me importa Eu vi a lagoa, a lagoa sim, a lagoa é grande, é calma também Na chuva de cores, na tala de resposte, a lagoa brilha, a lagoa se pinta, de todas as cores Eu não vi o mar, eu vi a lagoa Então, vocês vão observar que aqui, como eu tirei o todo o saco Os substantivos de dentro do peixe, eu não consegui fazer a leitura Eu só consegui fazer a leitura a partir do momento que eu vejo o dente na frente dele Com o substantivo, que assim eu vou saber que os agentes, em algumas palavras, não se referem, certo? Então, por isso a importância do substantivo Para nomear, porque as cores, os novos, os novos, os novos, os novos, os novos, os novos Então, gente, percebam assim, para nomear o que está no nosso novo tempo, o que? O substantivo, não é? Faça que a mágica de falar variável, variável como assim, nós vamos ver logo mais Que ele varia gênero, número e grau também, certo? Certo Então, a painçu, não que não sei, exatamente vielλι� Bett, 8 fenômenos Substantivos, também não me ligam aqui, gente Lugares, Alemanha, Santa Marina Sentimento, Raiva, amor Estado, alegria, prestando Qualidades,�도estidades, sinceridade Ações, corrida, pescaria, certo? Então, nós vamos observar que os substantições são fundamentais, certo? Os substantivos são classificados de acordo com certos critérios. Vamos ver quais são esses critérios. Gente, pra gente observar a classificação de substantivos, eu já sei que os substantivos são importantes para o nome e apoio a ser diferentes ações neles. Agora, na classificação, eu quero que vocês pensem quando a gente vai analisar a classificação de substantivos, nós vamos fazer esse resultado de acordo com o seu grupo. Eu vou analisar a classificação de comum e próprio, certo? Então, vocês vão analisar o substantivo de acordo com um e próprio, junto, pra gente saber. Simples e composto, primitivo, derivado, concreto e administrado, e o coletivo, que ele é analisado só. Mas isso é só que nós já vem do grupo, certo? Então, vamos lá. Quanto um substantivo é uma quantia? Se você já sabe, vamos só relembrar, gente. Um substantivo, são os substantivos que se referem a todos os elementos de uma classe, preste atenção, todos os elementos de uma classe, sem particularizar. Como assim, gente? Nós aqui estamos colocando aqui meruíno e aromio. Livros, cano, alegria. Nós recebemos que não cai particularizado. Como assim, gente, por exemplo, meruíno. Nós sabemos que eles são o quê? Carcaixa, canque, todos os meruíno. Mas eu não estou particularizando. Aromio, também não. Livro. Por que não? Isso aí vamos gravar a questão em vários livros. Mas eles falam de livros em quê? Eu estou particularizando qual livro, certo? Então, eu não estou particularizando qual é o campo para a classe dele. Estou falando de todos no geral. Sem particularizar. Agora, nós vamos ver os próprios. Mas, sim, nós vamos observar isso aqui. Se eu sei que os como é todos no geral, e os próprios vai ser o quê? São os subjetivos que têm o quê? Um referente único. Presta atenção. Individuado, diferentemente, do demais na classe. Por isso, são gravadas as mesmas iniciais. Maiores, pronto. Certo? Então, por exemplo aqui, gente. Rio. Nós observamos, por exemplo. Esse mesmo entendido que Rio, ele é comum. Por que vários? Mas eu vou falar sobre o São Francisco. E o São Francisco é o quê? Um subjetivo próprio. Porque eu estou caracterizando. Eu estou no mesmo com o único rico. O Rio São Francisco. E vamos avisar, vai precisar assim. Qualquer? Inicial. Mai. Múscula. Como eu vou colocar a forma de baracobã. Mas, se falar assim. Homem. Homem seria um subjetivo comum. Eu não estou particularizando. Como eu vou colocar a forma de baracobã. Eu estou particularizando. Então, vai ser o quê? Inicial. Maiores, como você já sabe. Aqui, uma cidade. Como eu vou dizer. Uma cidade. Cidade. Ou o qual, cidade. Ou o qual. Cidade comum. Mas, se eu for particularizando aqui. A cidade aqui. Rio de Janeiro. Certo? Eu estou nomeando o quê? Um referente prônico à cidade do Rio de Janeiro. Vai ser inicial. Maiores, ou também. Agora, nós vamos observar que nós já analisamos isso com muito prova. Então, nós vamos continuar a analisar que é simples e composto. Ou não vai ser substituído simples. São substituídos informados porque foram apenas uma palavra. Então, foram apenas um radical, certo? Então, luz, carro. Então, os substituídos são escritos como apenas uma palavra. São símbolos, certo? Então, os substituídos são substituídos informados por mais de uma palavra, certo? Carro e mão, não sei se vocês não observaram esse formato, porque a gente, pelo substituído carro, pela preposição de, pelo substituído mão, formado por mais de uma palavra. Guarda e ouro, formado por dois substituídos, guarda e ouro, certo? Então, se é o século de símbolos é formado por um, o composto faz um formado por mais de uma palavra, ou seja, mais de um, mais de cá. Agora, vamos analisar os concretos e abstratos, certo? Então, completados são substituídos concretos. São substituídos que é nomeio, referente de existência autônoma, isto é, que não depende de outro para existir. E que podem ser reais ou imagináveis. Então, gente, vamos relembrar, é um produto que a gente viu, mas tem muitas pessoas que a gente não tem dúvida na questão de substituídos concretos e abstratos, certo? Concreto, você se expressar a gente na imagem, na figura, é imaginável, certo? Quando você encontra um substituído, ele pode ser real ou imaginável, mas se na sua imagem, na sua vez, você formar a imagem mental, ele vai ser um substituído concreto, certo? Então, vamos avançar, sei lá, dizer, bem indicado, também é o substituído concreto, livra o substituído concreto, toma o substituído concreto e por que eu vou ter o saci aqui, gente? Nós vamos dizer assim, o saci é o substituído concreto, é o ser imaginável, mas é o substituído concreto, por quê? Porque na nossa imagem mental, a gente consegue formar a imagem do saci, certo? Então, por isso, ele também é o concreto, mesmo que seja imaginável, certo? E agora, vamos dizer, os substituídos abstratos, se eu fazer os concreto, eu consigo formar a imagem mental, eu tenho a exigência autônoma, os substituídos abstratos, você tem como eles, seres de exigência independente, isto é, exigência em outro ser, certo? Fora se dizer, exigência autônoma, isso aqui eu vou pedir para vocês, mas tem o quê? Amor, amizade, alegria, por que não tem a exigência autônoma, gente? Por que o amor? O amor, a gente precisa desse tipo, entendeu? Por outra pessoa, por alguma coisa, né? Por um animal. Amizade, eu tenho uma amizade, se eu tiver um mantinho, para não ter amizade com ele, certo? Alegria, vou ter alegria, se eu tiver o quê, gente? No momento de estar alegria, eu posso sentir alegria, certo? Eu, eu, para a professora, se eu tiver alegria, ela não vai ter a exigência autônoma, ela precisa de mim para existir, certo? Então, eu preciso estar no momento de alegria para que a alegria exista. Por isso que dizem que são exigências autônomas, precisam de quem? De outro ser para existir, tá bom? Na régua geral, gente, os substantivos abstratos. Ó, em geral, os substantivos abstratos são deles a partir de verbos ou adjetivos, certo? Verbo, beleza, amar, amor, certo? Então, os substantivos abstratos são deles a partir de verbos ou adjetivos. Gente, eu trouxe esses exemplos para vocês, para vocês viram uma questão. Só na frase, dentro do contexto, pode-se classificar um subiodivo como concreto ou abstrato. Isso depende da sua colocação dentro da oração. Por que, gente, por exemplo, eu quero que vocês abençoe a questão, certo? A questão do subiodivo, construção nessa primeira frase e construção nessa segunda frase, certo? Porque aqui, vamos só observar que ele pode ser tanto abstrato como concreto. Por que, gente? Gente, nessa primeira aqui, a construção daquele prédio demorou um ano. Nós vamos observar que aqui é o processo. Construção aqui é o processo. Então, ele vai exigir para ser integridos operáveis para exigir a construção. Vamos falar que a construção daquele prédio demorou um ano. Esse processo de construção. Aqui vai ser o quê? Abstrato, porque ele é o processo, gente. Preciso de operáveis para que essa construção exista. Como se diz, demorou um ano. Mas o processo de construção aqui demorou. Aí, vamos nessa operação. Aquela construção tem dois outros. Então, aquela construção está se referindo aqui, gente. Está fortemente essa construção aqui. Isso aqui é concreto, certo? Então, quando você fala aquela, para nós chamar aquela construção dessa casa aqui. Então, esse subjetivo dentro dessa oração aqui vai ser concreto. Diferentemente do primeiro exemplo. Porque aqui é o quê? Abstrato, depois do empinamento. Há um processo que depende dos operáveis para que essa construção existe. Tá bom? Agora, nós vamos falar aqui dos coletivos. Não é isso? Então, vamos ver. Os substrativos coletivos são os substrativos que, mesmo deixando no circular, transmite aí a diagricamente de vários seres da mesma espécie. Como, por exemplo, alcatéia, olival, aqui é a ribeira, cártano de peixe, bando de aves, não é isso? Então, gente, mesmo o que chama no circular, ele contende de, de, agrupamento de vários seres da mesma espécie. Tá bom? Agora, gente, nós analisamos você para observar aqui o coletivo, nós vamos analisando ele só. Agora, nós vamos analisar o primitivo e o delicado. Quais são os substrativos primitivos? São quem? São os substrativos que dão origem à outra palavra. Certo? Então, flor, lírico, são substrativos primitivos que vão dar origem a outras palavras. Como nós vamos ver agora no derivado. Dizendo o quê? São substrativos que são origem de outras palavras. Se o primitivo dá uma origem, é só as palavras que não origem a outras palavras, os primitivos já vêm nessas outras palavras. Eu coloquei flor, de flor, vem o quê? Floricultura. Eu coloquei lírico, de lírico, vem o quê? Em brávia, entre outros, certo? Gente, o substrativo vai ter várias classificações. Por exemplo, flor, ele vai ser como, certo? Porque eu estou dizendo qual é a flor. Eu estou dizendo que ela é margarina. Não, eu estou dizendo margarina. Eu não estou dizendo que ela é rosa. Não, eu estou dizendo que ela é flor. Certo? Não estou identificando, não estou particularizando nem. Então, vai ser como. Ele é simples. Sim, por quê? Porque ele já tem o quê? Um radical, certo? Ele é limitativo, sim. Porque a partir do substante floro, que eu vou derivar, com outros substantivos. Tá bom? Aqui, gente, ó. Já falaram floricultura. Na sua classificação. Ela vai ser o quê, gente? Derivada. Por quê, gente? Porque floricultura vem do quê? Vem de flor, certo? Ele é cloro. Sim. Ele é simples, sim. Por quê que é simples? Porque só tem um radical, certo? Então, meus amores, esse foi o nosso conteúdo de substantivo. Então, vocês vão fazer da página 117 a 129. São muitas quais mais delas que é peixes. E depois nós vamos continuar com o nosso conteúdo de substantivo, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço.